E aí, beleza? Eu sou o Viva e você está no Bom de Garfo e desta vez vamos experimentar o melhor sorvete de potinho do mundo. Eu não sei se é o melhor do mundo, mas com certeza está entre os mais caros, viu? Porque um pote desse tamanhinho aqui de raggedun já é suficiente para comprar um pote desse tamanho de uma outra marca. E um pote desse tamanho de raggedun você compra um bem maior de outra marca. Mas realmente esse bichinho aqui é gostoso, já experimentei em outras ocasiões e é o sorvete favorito da minha mulher também. Quando ela achou no mercado lá, ela deu três piruetas lá, dois comer rame rame rame, catou e saiu correndo com o copinho lá para a gente experimentar no vídeo. Ela falou que ela queria que eu fosse experimentar no vídeo. Ela estava a olhar ali dela esperando eu abrir logo para ela tomar. Então, mas deu uma curiosidade bem interessante aqui da raggedun que eu sempre achava que era alguma coisa europeia, sei lá, alemã, coisa do tipo. Mas hoje eu fui pesquisar ali e a marca na verdade é americana de Nova York. O fundador dela é polonês, talvez por isso que tem esse nome que eu nem sei o que significa. Eu sei que esse pote aqui, ele veio da França. Eu sei que no Brasil tem algumas sorveterias de raggedun que você vai no local lá, você toma lá mesmo, né? Mas agora de potinho eu não sei se ele tem representação oficial no Brasil. Por isso que talvez essa daqui seja importada. Mas, então, o sabor aqui não é doce de leite, é dulce de leite que fica mais chique, beleza? Aqui está bem colado. E o copo, ele é de papel, tá? Papelão. Tá aí, criança. Saca só, se olha, esse daqui não dá nada, né? Só de olhar assim não dá nada, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Vamos fazer um bolão aqui, olha aí, olha aí. Saca só, dá pra ver bem a cremosidade da... E também as pedação de doce de leite que tem no mês, daí é doce de leite, viu? Aí é minha bolona, então. A minha, porque minha mulher já está lá tacando o copo. Vamos lá então ver. Aí é dança. E aí, amor, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Rapaz, realmente é top, viu? O sabor disso, parece que você meteu a colher num pote de doce de leite dos bons e enfiou na boca. Só que com geladinho e a consistência do sorvete. É doce de leite total isso daqui. Hum, é muito bom. E a massa dele, apesar que está bem derretido por causa das luzes, é complicado de fazer vídeo de sorvete aqui, tá? Porque a gente vem com uma luzinha meio forte e tal em cima e ele derrete muito rápido. Mas dá pra sentir que é uma massa bem firme, sabe? É firme quando a gente passa a colher e ela derrete toda quando coloca na boca. O tom de doce dele está bem certinho. Dá vontade de comer o pote inteiro. Muito saboroso. Hum, tem muito doce de leite. É inacreditável mesmo. Isso daqui é doce de leite com sorvete de doce de leite. Então, se você não gosta de doce de leite, você definitivamente tem que ficar longe desse sorvete. Muito bom. A gente só não trouxe outros sabores, né? De Hagen Dust também pra experimentar no vídeo porque é estourar nosso orçamento pro vídeo. Beleza? Mas realmente é uma marca de sorvete muito saborosa. Hum, muito bem feita. Naquelas 415 gramas lá do potinho não vai durar pra nada, viu? Então, realmente, lá dá vontade de abrir e comer sozinho. Só pegar a colher assim, ó, mandar ver. Tá ligado aqueles filmes de comédia romântica lá que a mocinha fica deprimida e começa a tacar um pote de sorvete com a colher? Então, fazer aquilo lá. Isso que dá vontade. Ou seja, ó, se você for dar um pé na bunda da sua namorada, dá pra ela um copo de Hagen Dust também que daí ela vai te perdoar do pé da bunda, beleza? Vai até esquecer de você na hora. Então tá aí, Hagen Dust, né? Finalmente no banco de garfo. Quantos garfinhos eu dou, amor? Ah, amor, é de 100 pra frente. É de 100 pra frente? Vamos lá, então. 100 garfinhos para o Hagen Dust, a nota da minha mulher, tá? Eu dou 5, com certeza. É muito saboroso o sorvete. Esse daqui, né, o de doce de leite, você sente, assim, sabe? Toda o sabor do doce de leite, mas sem ser enjoativo. Isso daí que eu acho que é o principal. Tudo muito bem equilibrado, bem feito e gostoso. E espero aí que eu tenha a oportunidade de trazer mais sorvetes da Hagen Dust pra vocês, né? E também outras marcas de sorvete que tem algumas sorveterias bem bacanas por aí. Aceito sugestões, beleza? Pode deixar aí no comentário suas sugestões. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!